Passados oito anos do roubo do brasão de armas da porta de Santo António de Monsanto, o Ministério Público devolveu formalmente o objeto histórico à aldeia. Depois de várias investigações sobre o furto, o brasão foi encontrado num museu em Badajoz e logo foram iniciadas as diligências para a evolução do mesmo. A entrega formal ficou a cargo da Procuradora-Geral da República no posto de turismo da aldeia. É uma mensagem em si mesma simbólica da capacidade de resistência, primeiro, do povo de Monsanto na defesa de um bem que tinham roubado, depois também da capacidade de persistência das autoridades policiais portuguesas, do Ministério Público português, que conseguiu não desistir de devolver à comunidade de Monsanto um bem cultural com todo o simbolismo que tem. Os processos de inquérito que tinha em vista, tentar saber quem é que cometeu o furto, não teve a sua tramitação, fizeram-se várias diligências, mas não se conseguiu saber quem é que tinha efetuado isso. Ainda que não tenha sido possível identificar os autores do furto, o município de Idém-a-Nova e a união de freguesias de Monsanto e Proença-Avelha mostraram-se visivelmente satisfeitos com o aparecimento do brasão de armas, que tinha já sido substituído por uma réplica depois do roubo. Faz parte da aldeia, este brasão de armas que desapareceu de cá há oito anos, faz parte da aldeia e regressou a casa. É claro que é sempre bem-vindo. Monsanto tem muitas raízes históricas. A pedra faz parte da história de Monsanto. Ela regressar à casa é regressar parte da história, que aquela pedra conta uma história, é regressar parte dessa história à casa outra vez. O Ministério Público e a Polícia Judiciária nem sempre só resolvem problemas maus. Resolvem também um problema bom, que foi neste caso trazer de volta a pedra e trazer de volta parte da história de Monsanto, onde ele nunca devia ter saído. O artefacto regressou à casa depois de oito anos e deixou assim uma marca na história da aldeia. O brasão era guardado há muitos anos pela autarquia. Felizmente conseguimos ter bons resultados e conseguimos que hoje, formalmente, fosse entregue o brasão de armas ao povo de Monsanto. O povo de Monsanto, o momento quando se detectou que tinha sido roubado o seu brasão de armas, falamos na sua identidade, na autonomia, que o povo de Monsanto, aldeia mais portuguesa, aldeia histórica, já é o monumento do Geoparque Mundial da Unesco, portanto, foi-lhe retirado essa identidade. E hoje recupera-se essa identidade com o brasão de armas que regressou à casa são e salvo. São com esta cicatriz desta história, mas essa cicatriz também ficará na memória e na história do seu brasão, que partiu, mas que regressou à sua casa. No final da entrega, houve ainda tempo para a Procuradora-Geral da República conhecer um pouco da aldeia mais portuguesa de Portugal.